Tô gravando aqui esse vídeo pra falar com vocês sobre esse joguinho que está aqui no título desse vídeo. Eu vou te mostrar todo o passo a passo que eu fiz pra conseguir atingir quase 32 mil reais em apenas dois meses com esse joguinho, ok? Esse aqui, ó, é o meu resultado, como vocês podem ver, são quase 32 mil reais. Hoje mesmo eu já vou conseguir bater esse valor, não é print, nem nada, pode ficar tranquilo em relação a isso, ok? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo todo o passo a passo e estratégia que eu fiz pra sair lá de baixo e atingir esse valor em apenas dois meses, ok? Então você vai ter que seguir um passo a passo, então recomendo que você assista esse vídeo que é até o final, ok? Pra mim conseguir atingir esse valor, eu tenho que jogar em uma plataforma em específico, uma plataforma nova, pagante e bugada. Eu vou deixar, pessoal, o site de uma plataforma nova e pagante que eu estou jogando e que eu conseguir atingir esse valor aqui, ó. Eu vou deixar o link dela aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, primeiro comentário fixado e também aqui embaixo na descrição desse vídeo também, ok? Tem algumas coisas que você vai precisar fazer nessa plataforma. Primeira coisa é você se cadastrar, ok? Se você já tem um cadastro na plataforma, recomendo que você faça outro cadastro pra você fazer a estratégia por completo, ok? Em relação ao depósito, você vai depositar aquilo que você tem disponível pra você depositar, ok? 30, 50, 100, quanto maior o valor você depositar, maiores são as chances de você conseguir ter resultados, ok? E o principal, qual que é o diferencial da estratégia? A estratégia é você jogar em um horário específico. Você não vai jogar pela manhã, não vai jogar pela tarde, você vai jogar pela madrugada. Das 11h30 até a manhã-noite e meia. Já anota o horário aí pra você não se esquecer, ok? Das 11h30 até a manhã-noite e meia. Eu tô jogando esse joguinho nesse horário específico e os meus resultados, tenho certeza, pessoal, que você vai se surpreender quando você começar a jogar nesse horário. Eu tô testando aqui diversos horários nessa plataforma e esse horário específico é o horário que eu mais tô conseguindo ter resultado. Basicamente, esse horário que a maioria das plataformas entra em manutenção e é nesse horário que você tem que entrar porque o jogo tá completamente bugado. A plataforma tá completamente bugada, ok? Então, eu tô fazendo isso todos os dias, jogando nesse horário, jogando esse joguinho nesse horário e eu consegui atingir esse valor aqui. E como eu disse no começo do vídeo, eu comecei de baixo, ok? Comecei de baixo, comecei com 50 reais, fui aumentando, fui escalando até conseguir atingir esse valor aqui. Eu vejo muitas pessoas aqui no YouTube falando de estratégias, falando de dicas, mas não mostram realmente um resultado real pra vocês, igual eu tô mostrando aqui nesse vídeo. Então, se eu conseguir ter esse valor aqui, em apenas dois meses, aplicando essa estratégia, eu tenho certeza que você sim vai conseguir ter resultados também, ok? Então, jogue em uma plataforma nova e pagante. O link da plataforma que eu recomendo que eu jogo e que eu conseguir ter esse valor aqui, eu vou deixar o site oficial deles logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e também aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Eu tô jogando nessa plataforma, nesse joguinho em específico e eu tenho conseguido ter muitos resultados. Se você teve algum tipo de dúvida, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o seu gostei, se inscreva aqui nesse canal e é isso, pessoal. Valeu, até a próxima, fique com Deus e tchau, tchau. Fui.